Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h50 da manhã do dia 31, fechamento de março de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com dia positivo, com recebimento do acaboço fiscal, conforme comentado, deveria destravar. Ainda vejo mais espaço para destravamento, dado que eu vi sendo recebido com desconfiança pelo mercado, a gente ainda vê reverberando isso através das notícias que têm sido veiculadas. E com uma força vendida tentando abafar a positividade. A galera do Boburinho, do Ouvir Dizer, do A Lot of People Are Saying, então tem bastante gente ainda tentando levantar a onda de que vai afundar, de que o Brasil está horrível e por aí vai, a gente vê isso consistentemente. Nos acontecimentos, como comentado, acabou o seu fiscal apresentado. Tem um BEM no canal já, só comentando isso e o andamento daqui para frente, especialmente a parte ali da Câmara, de passar ali pelo Congresso. O Lira informando que a Câmara trabalha para provar em abril o arcabouço, está já pensando em ajustes e com um relator aparentemente do PP, do partido do próprio presidente da Câmara. Então ali uma, justamente essa dinâmica aí de poder explicada na análise ele feita no BEM. O Trump indiciado no caso vinculado a Stormy Daniels, pagamento de rush money, de dinheiro para ela ficar em silêncio, e aí tem todo um aprofundamento aqui dali para fazer, não vejo como relevante. Show 3, a Time for Fun, perdendo o Lulapalooza, que afetou negativamente fortemente as ações ontem. Está a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, reforçando o couro pela taxação de operações como a XIN, justamente trazendo ali para um ambiente mais parelho com operações aqui do Brasil, como Magazine Luiza, XIN, Shopee, por aí vai, como Magazine Luiza, Lojas Renner e por aí vai. E GPM reduzindo o acumulado ao menor nível em 5 anos, o que dá aí um alento na questão da redução progressiva da inflação. Taxa de desemprego na União Europeia mantendo a mínima recorde em 6,6%. PMI industrial da China em março em 51,9%, uma queda versus 52,6% de fevereiro. Lembrando, acima de 50% expansivo, abaixo de 50% contra acionista. Está acima do esperado ainda assim, o de serviços indo de 55,6% para 56,9%. Então, positivo é a evolução. De resultados, tivemos ontem a Sequoia com uma queda na receita líquida de 10% e earnier, e a EBITDA ajustada queda de 17,3% e earnier. Margem vai de 15% no mesmo período do ano passado para 13,8%. Nesse, o lucro líquido ajustado com uma queda de 94%. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base na movimentação de ontem, a Moble e a Melnick. A Moble, inclusive, teve análise liberada ontem ainda. E dúvida! Duvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde no Compom da Tese. Valeu, galera. Beijão!